Muito obrigada pela tua audiência, pra você que está acompanhando o RCN Notícias, fique à vontade para interagir com a gente, você tem o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp também, que é o 3509-7500, 3509-7500, pra você interagir com a gente, pra comentar os assuntos que estamos abordando, pra você mandar o seu bom dia, fique à vontade pra participar. Seis e trinta e sete, a gente já começa falando de uma boa notícia, gente, porque Três Lagoas deve ser a segunda cidade de Mato Grosso do Sul a ter um porto seco, o empreendimento é aguardado há mais de dez anos e desta vez deve sair do papel. A Receita Federal já concluiu o projeto de viabilidade técnica e econômica, bem como já definiu o tamanho da área, para a instalação do porto seco em Três Lagoas. A informação é do secretário estadual de desenvolvimento econômico, Jaime Verruck. O porto seco sai, eu acho que a gente rompeu as últimas questões, na última vez que eu estive aqui até conversei com o Guerreiro, assim, a Receita Federal entregou finalmente o projeto de viabilidade, entregou o tamanho da área que ela precisa, e agora nós temos que aminhar a Câmara de Vereadores para fazer aprovação. Mato Grosso do Sul tem apenas um porto seco em funcionamento, que fica na cidade de Corumbá, mas a região da Costa Leste já comporta um empreendimento como este, devido à quantidade de produtos que são exportados desta região, mais precisamente de Três Lagoas, que lidera o ranking de exportações em Mato Grosso do Sul. O porto seco é considerado importante e necessário para o desembarasse e escoamento da produção industrial do município, destinada à exportação. Desde 2010, há estudos para a instalação dessa estrutura em Três Lagoas. No estudo de viabilidade técnica e econômica, a Receita Federal levou em consideração o volume de exportação em Três Lagoas para viabilizar o porto seco no município. De acordo com a Receita, com base no volume exportado, seria necessária uma área de aproximadamente 100 mil metros quadrados. O porto seco será instalado na saída de Três Lagoas para Campo Grande. O local é propício para a instalação do projeto, já que fica próximo à BR-262 e ao ramal ferroviário. Além disso, o contorno rodoviário em construção passará pelo local, interligando a BR-262 até a BR-158. Eu acho que agora sai, depois de toda essa burocracia, e sai, eu acho que ele é importante. Ele não perdeu a sua importância, do ponto de vista de nós termos um porto seco no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul